Notícias agora da nossa região. Em Cássia, um homem de 39 anos morreu e uma mulher de 23 anos teve ferimentos graves após capotar o carro na rodovia LMG 856. O homem era funcionário público. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, as vítimas estavam numa caminhonete. O veículo capotou após ser atingido na traseira por um carro que seguia sentido Cássia Delfinópolis. Ainda de acordo com a polícia, a motorista do carro que bateu na caminhonete, uma jovem de 21 anos, contou que o veículo apresentou uma pane elétrica travando o volante e apagando os faróis, o que a teria feito perder o controle da direção. Ela fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. Ela não ficou ferida.